Apresentamos a PS4 Pro, a consola mais potente do mundo. Melhora a tua experiência de jogo com gráficos incríveis em 4K dinâmicos e entretenimento em 4K. Vive o jogo e explora novos mundos com o PlayStation VR. Junta-te ao futuro dos jogos com a PlayStation. Isto é para os jogadores.